Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para mais uma aula, dessa vez resolvendo questões sobre Platão. Então a primeira questão vai estar aparecendo aí pra vocês e vamos lá. No contexto da filosofia clássica, Platão e Aristóteles possuem lugar de destaque. Suas concepções, que se opõem, mas não se excluem, são amplamente estudadas e debatidas devido à influência que exerceram e ainda exercem sobre o pensamento ocidental. Todavia, é necessário salientar que o produto dos seus pensamentos se insere em uma longa tradição filosófica que remonta a Parmentis e Heráclos e que influenciou, direta ou indiretamente, entre outros, os racionalistas e empiristas, Kant e Hegel. Observando o cerne da filosofia de Platão, assinale nas opções abaixo aquela que se identifica corretamente com suas concepções. Vamos diretamente para a letra certa, que é a letra D. Para Platão, a realidade material, e o conhecimento sensível são ilusórios. Sim, de fato, eles são ilusórios, né? Essa realidade material, o conhecimento sensível, ele é justamente onde está a nossa realidade, onde a gente pode tocar nas coisas e, para ele, a perfeição. E o que acontece de verdade está na mente, né? É aquela velha história que eu até exemplifiquei para vocês, dos quadros, né? Então, se a gente encaixa a arte nesse meio, é justamente que o que você está vendo, o quadro que você está vendo, ela é ilusória, justamente porque ela é uma cópia imperfeita da sua mente. Então, é isso, gabarito correto, letra D. Agora vamos para a outra questão, que vai estar aparecendo aí para você. Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que elas mudam de opiniões de acordo com as circunstâncias. Como agem baseada em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. Em seu livro, A República, ele, então, idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que seu governo coubesse exclusivamente, foi justamente o que eu falei para vocês, de um governo em que ele gostaria e que seriam as pessoas ideais para governarem, seriam os filósofos, eles que teriam o conhecimento, né? De fato. Então, vamos lá. Letra A. Aos guerreiros? Não. Letra B. Aos tiranos? Não, de jeito nenhum. Letra C. Aos mais ricos? Também não. Letra D. Aos demagogos? Eu acho que se a gente fosse ficar em dúvida, seria na letra D, sendo que porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo organizado. Na verdade, ele não quer um governo em que as pessoas sejam convencidas, né? Ele quer justamente o que está dito na letra E. Aos filósofos? Porque somente eles disporiam de conhecimento verdadeiro e imutável. Então, vamos para a terceira e última questão. Leio o texto de Platão a seguir. Logo, desde o nascimento, tanto os homens como os animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por intermédio do corpo. Porém, relacioná-las com a essência e considerar sua utilidade é o que só com o tempo, trabalho e estudo conseguem os raros a quem é dada semelhante faculdade. Naquelas impressões, por conseguinte, não é que reside o conhecimento, mas um raciocínio a ser respeito. É o único caminho ao que parece, mas atingir a essência é a verdade. De outra forma, é impossível. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria do conhecimento de Platão, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, o homem e animais podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível. Sim, as impressões são importantes, mas assim atingir a verdade, não. Isso aí está falso. Dois, as impressões são comuns a homens e animais, mas apenas os homens têm a capacidade de formar a partir delas o conhecimento. Isso está verdadeiro, os animais apenas reagem a essas impressões. Terceiro, as impressões não constituem o conhecimento sensível. Por aí a gente já disse que está falsa, porque elas constituem sim o mundo sensível. Quarto, o raciocínio a respeito das impressões constitui a base para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Também está verdadeiro, então a afirmativa 2 e a afirmativa 4 estão verdadeiras. Gabarito, letra B. E aí